Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quase tive um ataque de tanto rir. É lá do canal do Solzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem minhas reações. Foi sugerido aí nos comentários e eu peguei aí pra ver com vocês. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem minhas reações e bora ver do porquê que ele riu tanto, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Ok, esse foi provavelmente o vídeo que eu mais ri na minha vida a ponto de eu quase ter um treco. Vou explicar ele brevemente. Você controla um zumbi e precisa chegar até a linha de chegada antes dos outros. Tem coisas na pista que podem te matar e você tem um limite de vezes que você pode reviver. Também dá pra tirar sua cabeça fora e jogar pra frente pra conseguir um impulso. Agora fiquem com essa obra-prima. Sério, esse vídeo tá muito bom. Eu quero botar um suspensório no zumbi, como é que eu faço isso? Por que você quer colocar um suspensório no zumbi? Eu não sei, eu fiquei com vontade, acho que vai ficar legal. 10 vezes gurizada, bora lá. Ah, eu coloquei 99! Esse jogo não... Não, eu tô com 10 vidas aqui. Ô cara, certo! Eita! Ai, ai, ai! Caiu ali já! Mano, esse é tipo um Fall Guys, mané? Não, Cleo! E eu vou ganhar de vocês ainda, velho. Eu tô morrendo pra caramba e vou ganhar de vocês ainda. Nossa, pessoal do... Meu Deus, o Solson feriu a cabeça literalmente. E eu vou ficar maluco. Caraca, mano! Esse aqui é o Cabeça de Pedreiro, ai! Ô Guilherme, você tá indo rápido com a cabeça porque você não... Ai, ai, ai! É bom vocês estarem bem na frente, viu? Porque quando eu alcançar, eu vou ganhar. Eita! Ai, meu Deus, olha só a cabeçona agora! Deixa eu ver o que eu vou alcançar aqui. O Guilherme... Eu tava tão... Caraca, que top, mané, maneiro. Oh, oh, my God! Oh, my God! The greatest Cabeça of Brazil! Hã? Ô, caraca, mané, a Cabeça... Eu avisei. Sou o Zonis vencedor do Topa Tudo por Dinheiro. Eu chutei a cabeça do... Nossa, mano, estou muito perplexo que não saia em último de novo. Mano, eu ia ganhar outros preços. Eu tinha que imaginar uma coisa dessas. Eu quero jogar isso novo. Parabéns, né? Caraca, manuco. Isso é por toda a sua desubildade. Opa, abri, moço. Caraca, manuco. O Guilherme, deixa eu explicar. Nossa, vai morrer aí, mané. Abre um buraco, aí você tem que... Nossa. Meu cretino! O Gab só quer te ajudar, man. Caraca, mano. Ai, 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 que nervoso. Vai, Guilherme, vai. Vai, saci... Eita! Ô, conseguiu, mané. Caraca. Chegou os trancos em barranco, mas chegou. Cara, eu ri tanto que a Alex achou que eu tinha dado uma ordem pra ela aqui e tá me mostrando o quanto que é um quilômetro em milhas, cara. Você sabe, daqui a pouco, vai chegar 20 pizzas pros solzones. Nossa, velho. Tem que voltar de novo, mano. Ai, caraca. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cara, calma aí, gente. Ai, cara, eu tô tontinho, velho. Confia! Não, sério, eu vou ter que te avan, velho. Não é bom? Oh! Estou chegante. Como é que eu peguei essa colher? Uma... Oh, vocês já apanharam de colher da mãe de vocês? Já? Vocês já apanharam de colher da sua mãe? Eu apanhei de fio desencapada, velho. Colher de quê? De madeira, né? Sassou. Caraca. A mãe era mais do mal. Mano, pera aí. Eu vou esperar um de vocês aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Nossa, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Cara, ele vai dar uma colherada nos outros. Cara, vocês não estão conseguindo passar aqui. Eu vou aí bater em vocês, mano. Eu vou bater em vocês aí. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Toma. 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 Pera aí, pera aí. Eu vou me cortar. Ai, ai. Não vou fazer isso. Cada vez que eu vou me cortar. Explodindo nada. Minha colher, velho. Ah, mano. Eu nem estou pistola que eu morri. Caraca. Eu vou colher, velho. Nossa, o zanjal é bom, hein, mané. Carai, mano. Não. Olha, não. Nossa, deu certo! Caraca! Eu ganhei aí, não sei você. Nossa! Que soco, velho. O Gaby, ele foi muito ninja, velho. Ele caiu tocando a cabeça, velho. Mas eu falei, ganha quem morre mais. O Guina já é campeão há muito tempo. Por que o Gaby é um zumbi girl, mano? Mano, ele parece um zumbi minha avó, cara. Mano, eu sou o Coringa. Mano, eu fiz o blusão, velho. Eu fiz o Coringa, velho. Ai, eu quase me peidei, velho. Meu Deus! O cara fez o blusão zumbi, cara. Nossa! Meu Deus do céu. Guinness, que merda é essa? Socorro, velho. Ai, ai. Ai, co-op! Ai, eu lembro dessa fase, mano. Tinha que ser o Guinness pra escolher mesmo. Eu buguei! Caraca! Eu não previ. Não, eu errei! Ai! Nossa! Ai! Caraca! Ai, nossa! Let's go, Cory! Não consegui correr, rapazes. Sério que eu preciso estar de corpo inteiro pra chegar ali, que jogo uma... Vire! Ai, minha perna! Oh, my God! Caraca, bicho! Ah, não. Mentira que foi de dois. Caraca, mano! Não! Eita, tá pegando fogo, bicho! Caraca! Aua! 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 Aua, aua! 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 Que vida! Você tem jogo interessante, mano. Caraca, mano. Caraca, mané. Ai, meu Deus! Ah, eu tô numa toma. Nossa, que jogo desgraçado, eu amei. Ingaléi! Ai, 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 ai! Precisa de todo mundo! Precisa de todo mundo pra passar! Oh, caraca, mané! Meu Deus! O que ele faz aí? Meu apoio! Ai meu Deus! Eu tô chorando! Ai caramba! Ai cara, saiu tanto líquido do meu corpo e suor e chorando! Essa é a minha alma! Qual é a fusão do Pikachu e do Tenta Cruel? É o Pica Cruel! Tem que pegar a galinha e tem que ir lá pra lá! Ai caramba! Sai! Vai ter frango assado, Guirinha! Eita! Ai, ai, ai! Vai! Já era! Prendeu! Já é, bicho! Merda! Eita! Explodiu o negócio ali! Ai, ai, ai! Tô sendo um cretino, Guirinha! Mano! Eu peguei fogo! Eita! Caraca, mano! Que sinista esse jogo! Ah é? Deixa eu te ajudar! Caraca! 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 Caraca, mano! Que loucura! Eu sei sair da Pia, velho! Caraca! Caraca! Eita, Guirinha! Acho que eu já ganhei o jogo. Mas como você entrou em... O Solzones entrou na Pia! O Solzones entrou na Pia! Aperta enter! Aperta enter! Fica aqui ó o Power Ranger, o sozones aí brincou de Mario Bros simplesmente... Tô apertando ó ó, foi o plano da pia e foi embora véi! Parece que você não está sendo revivido? Eu estou vivo, como é que eu vou ser revivido? Você estava vivo? Fantético! RAAH! RRRRAH! RRRRAH! RRRRRAH! RRRRRRAH! RRRRRAH! Aê, aê, aê. Você vai ver o Coringa 2 agora? Nossa, eu posso tacar coisa nele, é verdade! Não! E aê, o mecânico é merda! Larga a cadeira, bolsa! Joga a cadeira! Ih, caraca! Nunca me pegaram vivo! Sabe o que acontece, Murray? Quando você cruza um Guinness com outro Guinness, é um duplo pateta! Virou coringa de verdade! Bochete, mané! Ai, socorro! Renan Souzones, depois de mais de duas semanas de Tik Tok, ficou assim o mesmo treinamento que o ator do Corrigo usou para fazer o papel do filme. Sabe o que acontece, Guinness? Quando mistura Quero Quero com o Pica Pau... Sério, não tem ninguém na sala, porque eu não vi ainda. É porque você tem que ir ali na entrada lá, Souzones, a porta abertona lá pra você. É verdade, abriu a porta. Ah, eu não gostei disso. Joga a coisa nele! Ae, atrapalha! Ae, ae... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai! Vai, ai, 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 ai... E aí, ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai caramba, tem esqueminha, tem esqueminha, calma vem. Sabe o que acontece, Murray? Sabe o que acontece, Murray? Caraca, mané, enlouqueceu, mané. Faz favor aí, faz favor aí. Caraca, manuco. Espera aí. Vem cá, Guinness. Boa. Tomou uma porra. Os caras corinzando, meu. Caraca, segura. Mentiosíssimo, filha da pu... Sabe o que acontece, mano? Eita, poxa. Falei nada, só rir. Oh, não! Eita... Mano... Aê, rapaziada! Merda! Ai, meu Deus. Renan, ele tá tão incorporado no coronga. Eu tô assim... Ai, ai, ai. Caraca, mano, que louco, mané. Nossa. Como é que toca, como é que toca? Eita. Clica na tela. Eita, poxa. Toma... Ferris. Ai! Eu tô viven... Caraca, passa direito. Nossa, eu tô achitada. Caralho. Eu sou um tirou. Eu não senti. Para de jogar coisa. Caralho. Ano, te que é isso? Mano, tá caindo em câmera lenta, cara. What the fuck, mano? Que merda é essa, cara? Ai... Ai, ai, ai. Opa! Não, não consigo mais jogar! Eita, poxa, caraca, Gabi. Isso é ruim pra caraca, hein, mano. Misericórdia. Foda-se de mim, filha da... Caraca, Gabi, que merda, mano. Nossa... Ó, é o seguinte, quem entrar aqui em cima, ó, já sabe, tá? Opa! Meu Deus! Polo! Opa, calada, Gabi. Ai, mano. Eita, poxa. Pum! Rapaz, peraí, não. Tem uma galinha. Opa! 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 Eita! Virou... Suco de groselha. Eu não sei nem mais o que tá acontecendo, mano. Eu só tô rindo. Mano... Ai, não! Nossa, eu peguei a cabeça. Vou ficar escondidinho aqui, foda-se. Ah, não! Ah, ah, ah! Opa! 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 Não perca a cabeça, rapaz! Ah, não! Eita, mano. Como eu tô vivo? Eu não sei. Ele quase foi foda. Nossa, cara, eu resisti. Eu sou só a cabeça. Pô, mano. Não! Ai, ai, ai. Caraca, ele correu. É muito engraçado, mano. O Guinness tá muito louco, socorro. Mano, o Guinness tá quietinho, velho. Isso me preocupa. Ah, eu tô passando mal de rir, cara. Não é que eu tô quietinho que eu não consigo falar. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, quentão. Vem, quentão, seu lixo. Vem, quentão. Toma muqueta. Ai, mano. Gaby. Ai, vou buscar o Sozones. Tá muito quietinho. É verdade. Tá chorando. Eita! Caraca. Tomou. Tomou, mano. Galinha. Não! Caraca, eu tô com Covid-20. Ai, eu fui no Benchkin. Mano. Que zoado, mano. Cadê? 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 Vem cá. Eita! Vixe! Caraca, mano. Quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém ganhou, né? Porque tinha que matar todo mundo e chegar lá na porta. Tinha que matar todo mundo, né? Eu ganhei, eu ganhei. Vamos considerar que eu ganhei, então. Tá tudo certo. Já vou sair me descendo porrada, né? Cara, que maneiro. Eu quero descontar meu ódio no jogo. Esqueci o nome do jogo. Eu vou tentar baixar depois, mano. Não! Cara, alguém me explica porque eu tô correndo pra direita. Oh! Mano! Ai, tá bom. Eu não tava. Minha cabeça voou! Eita! Nossa! Aê! Caraca, mas dá pra você continuar só com a cabeça, mano. Aê! Caraca, mas dá pra você continuar só com a cabeça, mano. Nossa senhora, velho. Nossa, eu não vou dar pra você. Aê! Eu achei que era uma, duas... Opa! Uuuu! Uuuu! Eu falei que eu era ruim, mentira. Eu sou fantástico. Nossa, pera, calma. Relaxou. Eita, caraca! Ai! 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 Caraca! Atenção, senhores! Mas já... O Query tá de hack, velho. Nossa, eu tive uma ideia. Ó, se liga na ideia do pai. Uhuu! Ah, né? Suckers! Why? Que isso? Bye bye, suckers! Gente, meu jogo tá meio errado. Calma aí, cara. Ô, Guinness! Guinness, trégua, Guinness. Trégua! Trégua, trégua, trégua! Mentira, trégua, trégua! Trégua, trégua, trégua! Eu só cheguei! Ai, eu quase cheguei na frente. Quase. Então, gente. Agar, missamos, né? Vou cumprir com a minha obrigação. Não, velho. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que meter o machão... Vai! Toma o pepino aqui! Calma! Caraca! Ó a cadeira! Ó a cadeira! Ó a cadeira! Ai! Mano! Tô chegando! Nossa, se ele tomar a cadeira agora, eu vou dar muita risada. Ah! Yes! Jogo bosta! Essa foi saideira ou vai ter saideira da saideira? Também não valeu, porque o Query ganhou. Filho de uma mãe! É pra porradaria! É pra passar a maçã. Toma já, ó. Ih, caraca, mané. Já começou tomando aí. Ah, eita! Eu não consigo mais dar rolada, velho. Caraca, mané. Pô, eu vou ter seu luxo logo agora. Que isso, Dorga, mané? Que isso, Dorga, mané? Ai, caraca! Uh! Eita! Eu morei! Carai! Toma! Ai, ai! Sai, Query! Ai, ai! Caraca! Que merda, mané! Ai, caraca! Que merda, mané! Eu nem sei mais o que tá acontecendo. Não! Caraca, vou ter solução logo agora. Que merda, mané. O Query ganhou. Olha, o Query ganhou, vai mais uma, hein? É a regra. Que merda, sapo. Se o Query ganhar, a gente vai mais uma. Se o Query ganhar, pau no seu rabo. Oxe. Que merda, ué! Ué! Espera aqui, eu não entendi nada. Calma aí! Eu entendi, eu entendi. Eu não. Ah. Uhul! Ah! Carai! Opa! 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 Carai! Eita! Ah, mentira! Eu sou um idiota! Carai! Ah, passei! Mano! Opa! Fica aí, mano! Nossa! Carai! Carai! E aí, mano? Ah, eu estou usando! Carai! Fica o meme aqui! Fora de Coringa, meu Deus do céu! Carai! Carai! O solução me atrapalhando aqui! Chega lá de cima, mané! Que droga! Calma! Consegui! Carai! Ah! Não! Eu acho que eu pisei numa barata aqui! Carai! Ah, eu voltei pra lá! Uhul! Ganhei a saideira! Estou todo estourado, mano! Cadê eu, velho? O que aconteceu? Carai! 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 Ah, eu tinha saído o inteiro mané ainda! Alguém viu isso que aconteceu... WTF, mano? Como assim? Alguém viu! No, né? A bolinha me rolou junto, véi. Caraca, mano! Caraca... Vou correr na serra elétrica, foi engraçado! Que merda mano! Mas já era! Fez parabéns! Já é alvvez! Eu apertei o botão errado pra voltar pro corpo Parabéns Para Anda pros amigos do zap Tá gente, mais um vídeo aí do Sozones Cara, eu curti pra caraca, realmente ele riu muito, mano Meu Deus do céu, cara, parece que ia passar mal, mano Eu pensei que ia levar ele pro salvo, sei lá Bom, gente, espero que vocês tenham curtido meu react, tá bom? Gostei pra caramba, me diverti vendo esse vídeo aqui Eu achei interessante esse jogo, cara, muito legal assim A temática, tá ligado? Meio que faz sentido Eles ficarem, né, conseguindo ainda mesmo Sem cabeça e não consegui avançar Eu achei bem da hora esse jogo, mano Vou ver depois aqui, eu esqueci o nome, vou voltar o vídeo aqui um pouquinho Depois, vou ver qual é o nome, vou ver se é o baixo pra poder jogar Se bem que se pagar, né, aí eu não vou jogar com vocês Bom, é isso, gente, vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais vídeos do Sozones, vocês já sabem como é que funciona Deixem nos comentários, se tiver mais like, apps e comentários Pedindo a mesma coisa que vocês, eu estarei pegando pra poder ver Com vocês outro vídeo do Sozones Ou de outro canal, qualquer que seja Que a gente geralmente vê ou não, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima E valeu